Pessoal, neste vídeo eu trago uma dica importante para vocês para que vocês fiquem fora da lista e realmente não sejam prejudicados. Bom, eu já vou te explicar que lista é essa, qual será essa dica então fica comigo até o final deste vídeo para você não perder a minha explicação, para você não perder a informação. Antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva, tá? Basta você clicar aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se clicou? Pronto, você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhuma informação e também convido a todos a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todos os dias eu também posto conteúdos importantes a vocês, para todos vocês lá no Instagram, tá certo? Então vamos lá pessoal, como seria essa dica, o porquê desta lista, né? Por que que você teoricamente precisa ficar fora dessa lista para não ser prejudicado? Eu até trouxe há dias atrás um vídeo falando sobre a lista do não perturbe, tá pessoal? A lista do não perturbe nada mais é do que você cadastrar o seu telefone lá para você não receber mais ligações de telemarketing, certo? Até aí, tranquilo. Mas o que acontece na prática, tá? Se o seu telefone estiver cadastrado na lista do não perturbe, você fica impedido de contratar crédito consignado, todo correspondente, todo banco fica impedido de atender este cliente, certo? E aí o que acontece? Vai ter um agravante agora, tá? Nos próximos dias, você que estiver com seu nome na lista do não perturbe, pedir a retirada do seu nome, por algum motivo você decidir, olha, eu não quero mais ficar na lista do não perturbe. O que vai acontecer? O seu nome ainda vai ficar impedido de contratar empréstimo consignado por 180 dias, certo? Então qual a minha orientação para vocês? Que vocês não fiquem na lista do não perturbe, né? Que o nome de vocês não estejam. E aí vai uma dica muito importante para vocês, que eu acredito que vai ajudar muito mais do que a própria lista em si, certo? Qual seria? Bom, pessoal, entrou em vigor uma nova regra para as empresas de telemarketing, tá? Todas as empresas que prestam serviço e fazem telemarketing, seja de serviços ou de produtos também, no caso, mas que vendem através de telemarketing, certo? Elas quando forem fazer ligações, o cliente, quando for ver o telefone, tem que ter o 0300 antes do número, tá? Então, por exemplo, qual a minha dica para vocês? Toda vez que o seu telefone tocar e você quiser saber exatamente se é uma ligação de telemarketing ou não, você vai observar o número que está no visor do seu telefone, tá? Se no comecinho do telefone for 0300, você já sabe que é uma ligação de telemarketing, não importa se é de empréstimo consignado ou não, é qualquer tipo, pode ser uma operadora de telefonia, pode ser uma operadora de TV, enfim, qualquer tipo de telemarketing, mas tendo 0300 na frente, você já consegue identificar que realmente se trata de uma oferta, certo? Aí vai depender de você, quero atender essa ligação ou não, nesse exato momento, por exemplo, estou ocupado, né? Estou numa consulta, estou no trânsito, enfim, ou simplesmente não estou, né? Com vontade de atender essa ligação, basta você não atender, certo? Então, com essa nova lei do 0300, ajuda bastante, tá? A todos nós identificarmos as ligações de telemarketing, então é muito mais eficaz o 0300 do que a própria lista do não perturbe, por quê? O 0300 não te prejudica em nada, certo? Pelo contrário, só te traz benefício, você consegue identificar se é uma ligação de telemarketing ou não. Agora, a lista do não perturbe, ela vai te prejudicar na seguinte questão, se você precisar fazer o empréstimo consignado, você ficará impedido se o seu nome estiver constando na lista e se você retirar o seu nome da lista, você continuará impedido por 180 dias. Então, qual é o benefício dessa lista, não é verdade? Eu, no meu modo de pensar, acredito que ela não serve pra nada, pelo contrário, ela só prejudica, tá certo? Gostaram da dica, pessoal? Gostaram da informação? Maravilha! Então, agora faz um favor, compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!